Bom dia internauta 3 de junho de 2015 começamos o café em foco claro o assunto do dia a repercussão do Plana Safra mas começamos dando os parabéns para o Jair Sobrinho ex-administrador lá do Museu Municipal Jair Felicidades um aniversário cheio de saúde que o bolo seja dividido aí com os amigos e também com as pessoas queridas uma oração de fé e um pensamento de saúde e perseverança para você Jair vamos então como está como que foi essa repercussão né 20 bilhões a mais dentro do montante de 187 bilhões aí divulgados ontem durante o Plano Safra os juros ficaram no patamar que nós já havíamos colocado destinado grande parte dele desse valor para incremento e para o crescimento principalmente da pecuária de leite percebemos também a moderfrota que nós vamos estar falando um pouquinho amanhã sobre as características do moderfrota no momento que acontece aqui em Muzambinho a FEAC que vai ter um espaço dedicado também ao produtor rural com máquinas agrícolas ali na Avenida Doutor Américo Luz que já está montando já está bem adiantada ali a montagem da feira e da estrutura que vai ter aí nesses próximos dias durante o feriado de Corpus Cris ainda sobre o Plano Safra é claro que esses 20 por cento a mais do Plano Safra que foi anunciado ele se deve a positividade do agronegócio 2014 o agronegócio registrou um trilhão ou seja é 28 por cento do PIB brasileiro positivo é vem do agronegócio então não tem como beneficiar essa área de crescimento do departamento brasileiro a ministra Cátia Abreu foi muito feliz na sua colocação ontem durante a apresentação e só para a gente ter uma ideia de como que estão os outros departamentos do Brasil a parte de infraestrutura corresponde no PIB a 0,2 por cento né então assim a diferença que a gente tem de contribuição do agronegócio é muito grande produtor vai enfrentar aí juros um pouco mais altos e mais salgados do que no os anos anteriores algumas burocracias excessivas no caso da cafeicultura além desse aumento de juros a essa maturação que está muito demorada está muito complicada é uma consequência da seca do ano passado a própria costa pé já veio a público e já disse é que isso pode ter um complicador aí na safra na qualidade da bebida e um segundo complicador é para safra de 2016 porque o fruto ficando mais tempo no pé vai demandar mais é da própria planta que não vai ter o descanso necessário para produzir a safra de 2015 vamos ver então como estão os preços nesta manhã e como que tal o mercado aí lá o índice se pede ontem fechou e para o café fechou positivo em 437 reais e 57 centavos uma variação aí de 2,31 por cento positivo né isso no final do fechamento já noitinha ontem lá na bmf os contratos já começaram a ser negociados uma variação de 1 0 2 por cento no contrato para setembro de 2015 sendo negociada a saca de 60 quilos do arábica a 165 dólares e 20 centavos a saca o contrato para dezembro deste ano de 2015 uma variação de 0 57 neste momento lá na bmf sendo comercializada a saca a 168 dólares e 90 centavos para dezembro então vamos ver como que está lá em nova iorque né principal praça comercializada 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 comercializadora de café os contratos para setembro fechando em 136 e 40 saca de 60 quilos uma variação de 1 35 positiva a os contratos de dezembro de 2015 as sacas estão sendo comercializadas 139 dólares e 55 centos uma variação de 1 por cento com relação aos contratos de ontem o café para março de 2015 ou seja de 2016 as sacas de 60 quilos estão sendo comercializadas neste momento a 147 dólares e 25 centos uma variação importante de 1 e 20 com relação ao mesmo contrato de ontem as sacas para maio de 2016 quer dizer daqui um ano que estão vendendo café futuro para daqui um ano 145 dólares e 10 centos a saca de 60 quilos uma variação aí de 1,20 positiva comercialização neste momento vamos então a cotação das praças locais lembrando que amanhã é feriado não temos cotações no brasil nem bmf e nem as praças as principais praças vemos aqui é guachupé voltou a negociar a saca depois do feriado a saca saiu a 510 reais variação positiva de 1 e 59 para o tipo 4 pronto 5 do arábica impostos de caudas houve uma negativa aí de 2,47 a menos a saca está sendo comercializada a 434 reais e em varginha um aumento aí de 1.18 é a saca que estava sendo comercializada da 420 foi para 430 reais vamos ver então o mercado físico do bebida dura 6 para o arábica encontramos aqui guachupé a 456 reais a saca mercado estável não houve variação postos de caudas uma variação de negativa de 0,47 428 reais a saca em varginha 425 uma variação positiva de 1.19 estava sendo comercializada a 420 passa para 425 esses são os preços de fechamento de ontem mas nessa primeira esse primeiro momento de manhã ainda as primeiras sacas compradas foram neste valor é importante produtor que você se informe e para trazer mais informações para vocês nós fomos lá na fazenda harmonia que é a fazenda do presidente do sindicato dos produtores rurais ontem falamos com o Kleber Marcon que é o presidente do sindicato dos trabalhadores hoje com os dos produtores vamos ver o que o Rodrigo tem para falar para a gente ele que teve recentemente nos Estados Unidos e falou diretamente com os compradores veja o que pensa lá nos Estados Unidos quem compra o café que você produz aí na sua fazenda viemos a fazenda harmonia aqui em Muzambinho conversar com o Rodrigo Machado que além de produtor é também o presidente do sindicato dos produtores rurais de Muzambinho Rodrigo você esteve recentemente nos Estados Unidos para conhecer um pouco desse mercado o que você percebeu nessa viagem? é a Federação Mineira de Agropecuária ela forneceu essa viagem para os presidentes do sindicato de Minas Gerais para as cidades que produzem café para conhecer o nosso comprador de café que os Estados Unidos é o segundo maior comprador de café brasileiro então essa viagem foi muito boa para a gente conhecer a realidade o que o mercado norte-americano acha do café brasileiro e qual foi a sua impressão nessa conversa? vocês tiveram numa feira viram muitos compradores qual foi a sua percepção? é a minha percepção é que o norte-americano ele acha que o café brasileiro tem volume mas não tem qualidade ou seja o café brasileiro para eles é usado apenas para fazer blends mas ele não mas sempre misturado com o café colombiano um café do Haiti produzimos em larga escala sem nenhuma qualificação? isso a gente não produz café de qualidade a gente produz apenas a comode de café e eu acho que é essa percepção que o Brasil tem que tentar mudar lá fora e com isso você aqui tem uma produção de altitude de 1.200 metros não é isso? já é considerado um café especial vocês tem uma especialidade aqui né? isso a altitude nossa aqui em Muzambim os cafés em Muzambim normalmente são produzidos de 1.100 a 1.200 metros de altitude então isso já confere uma doçura a mais ou alguns toques a mais no café que já introduzem ele na área do café de qualidade as trades as fair trades aqui da região tem crescido as associações de café especiais tem você acha que esse é o caminho para se conseguir um melhor preço? é eu acho até onde que eu trabalho aqui com café especial desde 96 a questão é o café de qualidade ele não passa por crises então não tem essa oscilação da comode de café do produto café o produto comum café então acho que o cafeicultor ele tem que passar não precisa ser de uma vez mas aos poucos ele tem que ir migrando para essa área de café de qualidade onde ele é melhor remunerado e não tem essas grandes oscilações que acontecem no café comum o fator sustentabilidade se produzir com sustentabilidade respeitando inclusive a parte humana né? a parte de leis trabalhistas durante muito tempo a colheita foi feita de uma forma bem complicada aqui na região sul de Minas várias apreensões aí várias fazendas tiveram multas junto ao Ministério do Trabalho essa questão também o consumidor final ele percebe muito isso lá fora você sentiu isso? porque se fala muito que o consumidor o americano o europeu ele tem essa preocupação mas você percebeu essa preocupação em logo? é realmente eles tem muita preocupação com o social da onde que está sendo como está sendo feito está seguindo como está sendo tratada a pessoa que está colhendo café e é isso que a BSCA que é a Associação dos Cafés Especiais do Brasil está tentando mudar lá fora esse ano eles soltaram uma propaganda deles mostrando o que o café especial o que o café do Brasil tem é embutido que é o custo social que não tem em lugar nenhum do mundo tem os encargos sociais para o empregado como tem no Brasil os encargos ambientais onde a gente tem que deixar 30% da nossa área reservada apenas de reserva legal então isso aí não acontece em nenhum lugar que se produz café a não ser no Brasil então acho que a gente tem que começar a tentar vender essa imagem nossa do que está sendo feito além do café na fazenda é importante lembrar que o produtor precisa investir em qualidade e tecnologia para conseguir melhor preço para a sua produção pois bem você viu lá nos Estados Unidos nem todo mundo sabe que aqui no sul de Minas produzimos café de qualidade é por isso que as empresas que estão produzindo café especiais as fazendas estão investindo no seu produto assim como a empresa aqui de Muzambinho que faz o Empório Muzambinho que é um café de qualidade é nosso parceiro aqui no Café em Foco que traz está todos os dias aí na sua casa produtor te informando esse é o nosso parceiro que acredita na qualidade na divulgação do seu nome no Brasil e no exterior para reforçar a sua marca e aqui no Muzambinho.com e no G Portais você tem mais informações para participar do concurso mais importante que é feito pela ILE está com inscrições abertas até o dia 23 de dezembro a outra informação que está aqui no portal e que você vai conferir acessando e tendo mais detalhes é a Missa Sertaneja que acontece em Muzambinho no próximo dia 14 de junho não esqueça de se informar produtor antes de vender a sua safra é aqui no G Portais com o Café em Foco eu sou Valéria Vilela e volto amanhã